Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Gambam e Baú do Nautrágico, para você estar desbloqueando aí o traje da fronteira, que é o traje do pirata, né, mano? A primeira localização, galera, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de junho, tá? Pela parte da manhã, a primeira localização está aqui, mano, nesse pontinho aqui, exatamente, tá? Eu já vou estar abrindo o mapa para mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui, ó, mostrar para a gente que eu estou, você vai ter que entrar no estacionamento aqui, tá? Desse local aqui, próximo aqui, a oficina de Los Santos Posto número 3, beleza? E como foi solicitado aí pelo escrito, mano, eu vou estar mostrando aí para vocês o valor que está pagando hoje, tá? Beleza? Então vamos aqui no primeiro, no primeiro você vai estar vendendo aqui os seus produtos para esse primeiro aqui, você vai estar vendendo aqui o produto principal dele, que ele está pagando melhor, é esse que tem a estrelinha aqui, no caso é o pozinho, tá? Tá? Tá 40 mil aqui por uma unidade, beleza? Então vamos vender aqui 40, que é o primeiro produto, beleza? E também ele está vendendo em segundo, aí tem aqui a meta, né? Tá aqui por, ele está pedindo duas de 8 mil, a vendinha aqui, né? Então vamos lá agora para o segundo traficante, beleza? Chegando aqui, galerinha, já no segundo, o nosso segundo vendedor, no segundo comprador dos nossos produtos, né? Ele está aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui, é esse carinha aqui, está abrindo aqui o mapa, ele está localizado aqui em Daltalking Newt, tá? Próximo aqui ao cassino, tá? Aqui está o cassino, aqui também tem a loja, a loja de estúdio de tatuagem número 1, tá? Você vai estar encontrando ele bem aqui nessa posição aqui, nesse posto de gasolina, tá? Se você chegar aqui, ele vai estar vendendo aqui para ele. Já esse segundo aqui, galera, ele está pagando melhor na verdinha, tá? Que está 2.920 por cada, quanto que ele pagou aqui nessa venda aqui, beleza? Então o segundo está com a meta, o primeiro está com o pozinho, beleza? Aliás, o segundo está com a verdinha e o primeiro está com o pozinho. Vamos lá para o terceiro, beleza, galerinha? Estamos chegando aqui na localização do terceiro e último trancionante, ele está atrás desse posto de gasolina. Então, eu vou estar chegando aqui, ele está aqui próximo a essa lixeira, só você descer aqui, beleza? Vamos ver aqui o mapa, mostra aqui a localização próxima ao presídio e a pista do trevo, você vai estar encontrando ele aqui, mais precisamente aqui atrás da Los Santos, custo número 5, beleza? Ele vai estar localizado aqui e vamos estar chegando aqui, vamos ver que os produtos que ele está pagando melhor na data de hoje, beleza? Sempre tem um produto, né? Aqui no caso é o ácido que ele está pedindo aí 2.930 por cada, são 10 que a gente vai estar vendendo. Então a venda desse mano aqui, daria esse total que está aparecendo na tela e todas as vendas, galerinha, se você vender para todos eles, vendendo todos os estoques, eram tudo, você vai estar recebendo esse valor que está aparecendo aqui em cima, beleza? Então, e aí, ou pensa ou não, vamos agora, galera, aqui para a localização da Ganvan na data de hoje, dia 7 de julho, beleza? 7 de julho que eu estou gravando nesse vídeo, beleza? Então, a localização só serve para a data de hoje, beleza? Bora lá, então, na localização da Ganvan. E galerinha, a Van de hoje está localizada aqui próxima loja de máscara, se você chega aqui na loja de máscara, você segurar, ele está spawnando aí no seu mapa, ela está estacionada aqui dentro, tá? Não vai dar para eu entrar aqui na minha camioneta, mas então eu vou descer aqui a pé. Está aqui dentro desse estacionamento, você vai estar encontrando ela aqui embaixo. Lembrando que nessa semana, galera, tá? Toda semana, toda quinta muda as armas. Nessa semana a gente tem aqui a machete, submetralhadora de combate, fuzil de precisão, pistola de combate, fuzil pesado, rifle de precisão pesado, soco inglês e SMG tática, beleza? Essas são as armas que estão disponíveis aqui na Ganvan na data de hoje. E já sem enrolação, galera, vamos aí para a localização, então, do baú do naufrágio, para você estar coletando aí 25 mil ou estar pegando o traje aí da fronteira, né? Que é o traje do pirata. Bora lá, que está um pouquinho longe dessa localização. E a localização, galera, do baú está aqui no paleto, está aqui nessa praiazinha aqui para cima, que eu vou estar mostrando aqui no mapa. É só você chegar no seu carro ou ele copo ou opresso, sei lá o que você resolver vir. Ela está bem aqui, ó, tá? É só você vir aqui, você vai procurando aqui nas encostas até achar aquele barco, tá? Quando você achar o barco todo quebrado, assim, onde ele vai estar localizado, tá? Eu passei aqui. Tudo aqui assim, aqui, ó, tá aqui, passei. Então, essa é a localização na data de hoje. Vou estar abrindo aqui o mapa, mostrando aqui a localização certinha. Paleto, né? Aqui em paleto, você vem aqui, ó, desce aqui, próximo aqui a essa corrida aqui, né? Se tiver ativado suas corridas, a corrida acrobática número 26, você vem aqui e você vai estar localizando. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, vê certinho aí no mapa onde eu mostrei. E aqui está o baú, mano. Pegando aqui o baú, deixa eu já pegar aqui o baú. Pronto, 25 mil ou o traje da fronteira, né? E ou o traje da fronteira, né? Você pega os dois aí. Se você já tiver pego o traje da fronteira, todo dia você vem aqui e coleta 25 mil doletas aí pra você estar melhorando aí seus esquemas, seu... Sei lá, fazer o que você quiser. Você compra a munição. Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aí se vocês gostaram que eu tenho colocado aí o valor das vendas dos produtos aí pros mano linda que fica aí e comprou nossos produtos. E comenta aí. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Valeu. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu fui. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.